Eu havia conversado, a gente havia conversado com o Molusco em outro episódio de um de nossos podcasts aqui e ele estava falando da collab que vocês fizeram e tudo mais, que ele passou a fazer os contos dele em HQ e você ilustrou, né? Aquele lá foi o seu primeiro trampo como ilustrador, nos quadrinhos mesmo. Como que surgiu esse convite e como foi fazer esse trampo? Pois é, cara, muito bom, né? Foi muito bom começar assim, né? O Molusco eu conheci na produtora que eu trabalhava, na Conspiração lá do Rio de Janeiro. Eu era roteirista lá, ele entrou pra ser roteirista também. Ali a gente se conheceu, rolou Química, a gente conversava muito sobre fazer alguma coisa junto e tudo. Foi ele, inclusive, cara, que me incentivou a dar uma olhada nos tablets. Foi ele que me incentivou a fazer um Instagram de desenho. Foi tudo ali, muito obra dele, muito incentivo do Molusco. E aí eu, desenhando já, veio o papo de fazer um quadrinho, fazer um livro com os contos dele. Aí eu chamei o Lobo, que é um editor de quadrinhos. Nós três conversamos e veio a ideia do primeiro projeto ser o livro do Molusco, com os contos dele, alguns dos contos dele, que eu ilustrei, fiz uma ilustração pra cada conto, além de umas ilustrações mais de viagem, assim, tem um álbum de figurinha lá dentro do livro e tem uma história em quadrinho de 16 páginas. Então esse foi o primeiro, realmente, o primeiro trabalho. Antes eu vinha só desenhando coisas, pensando em projetos pessoais, alguma coisa que eu ia fazer. Mas aí, quando fechamos o livro, foi trampo mesmo. Daí foi todo dia desenhar e... Agora, divertidíssimo, porque é Molusco, porque são amigos, né? Molusco, Lobo. Então, foi o primeiro. Foi o livro do Molusco. O primeiro. Foi 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 o